Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Faça Responde E hoje o Faça Responde é especial Eu trouxe ele, meu amigo Marcelo Justino É especialista na área de tecnologia É isso mesmo, a área da tecnologia E hoje nós vamos conversar De um assunto muito importante LGPD, ou é uma lei Que saiu, então a gente vai Conversar bastante sobre isso Mas antes, Marcelo, é um prazer Uma honra Ter você aqui, hoje com a gente Se apresenta para o pessoal Como você entrou nessa área tecnológica Quanto tempo você está nela Porque assim Você é um cara um tanto quanto Especialista nesse assunto Primeiramente obrigado É um prazer estar aqui com você, Gabriel Tenho aí 25 anos na área de TI Comecei a ir quase lá no cartão perfurado Um pedacinho, as impressoras, os modems E aí fechando um pouco também Com a área de desenvolvimento E infraestrutura Nossa, que bacana, Marcelo Então faz bastante tempo, né Pegou a internet de escada, né Esquece a idade Não, não é idade nada Você está tão bem Cadê o que, 25? 24 24 Legal, Marcelo Então vamos começar o nosso assunto de hoje LGPD Para quem nos assiste O que é LGPD? LGPD é a lei geral de proteção de dados Legal É uma lei que está vindo para trazer mais segurança No lido das informações, né Seja no meio pessoa física ou jurídica Está definindo algumas regras e padrões E de como vai ser esse controle Legal E se ela é uma lei, ela tem que proteger alguma coisa, certo? Perfeito O que ela protege? Isso, ela veio proteger os dados pessoais Sim, legal São aqueles dados que nos pertencem Seja ele, o meu nome, o meu endereço, o meu CPF, a minha geolocalização Até a geolocalização Até a minha cor, raça, qual é o partido político que eu apoio Ou se eu sou filiado a algum sindicato Então todo isso Todo tipo de informação pertinente a uma pessoa Legal Então quando a gente está falando de dados Eu li que existem dados sensíveis, certo? O que são esses dados sensíveis? Acho que é bom a gente definir dois parâmetros Que é o que a lei, ela define Legal Um são os dados pessoais de fato Que é aquilo que eu já comentei Sobre o nome, endereço, CPF, sua localização Os dados sensíveis são aqueles que São, por exemplo, a tua opção sexual, a tua cor De que partido você é filiado Então são informações um pouco mais denominadas sensíveis Que são dados que podem gerar recriminação Ou seja dentro da empresa ou fora da empresa Aquela famosa zoeirinha, né? O bullying Começando por aí Então essa lei realmente é muito importante, né? Sim, com certeza Então, Marcelo, essa lei ela vem para proteger esses dados, certo? Então, veja se eu entendi Basicamente assim Vou na farmácia, compro um remédio Eu tenho que saber porque ele está me perguntando algumas coisas Como endereço, número da minha casa, né? Ou então eu vou comprar uma passagem errada Eu compro uma passagem aérea e tenho meus dados lá É isso então que eu tenho essa proteção? Na verdade a lei ela vem para estabelecer Que as empresas ou a própria pessoa física Que te pede algum tipo de informação Me informe o motivo daquilo Então para que ela vai usar os meus dados? Vou utilizar o exemplo que você disse Na farmácia Eu estou indo lá comprar um remédio para dor de cabeça E ele pediu o meu endereço Para que? Porque eu compro um remédio Com certeza do endereço Agora, eu comprei uma passagem aérea E a companhia está pegando os meus dados Ela precisa me informar O que ela vai fazer com aqueles dados Qual o período que ela vai utilizar E o que mais ela vai fazer Será que ela vai passar isso por um parceiro? E isso acontece muito Quando você compra uma passagem aérea É passar para o hotel Então eu tenho que saber Se ele vai passar E por que ele vai passar, certo? E ainda tem a opção de dizer Para ele eu não quero que passe Nossa, é sério? Então tem essa proteção? A gente tem esse controle? A lei vem para estabelecer isso Que as empresas Quem for fazer essa coleta de dados Realmente informe ao titular O que será feito Desde o início Com essa informação Nossa, então é muito bacana Isso porque a gente Então tem que ter o controle De tudo que está acontecendo Inclusive, por exemplo Eu passei meu dado para você Mas aí você pegou meu dado E passou para Nicole Então eu tenho que saber Com quem estão as pessoas O meu dado? Primeiramente a lei define Alguns papéis e responsabilidades Isso, por isso Uma é a própria Agência Nacional De Proteção de Dados Que é o órgão que vai fiscalizar É o órgão que determina As regras, padrões Então tem uma agência Para fiscalizar isso Sim, perfeito E ela vem determinar Alguns padrões De utilização dos dados Sim Ela define também o titular Quem é o titular? Somos nós Somos donos dessa informação Isso, a gente tem a definição Do controlador Que é tanto uma pessoa jurídica Ou física Que vai coletar esses dados Sim A gente tem uma figura Do operador O que é o operador? É um terceiro Que também vai utilizar Essa informação Para poder continuar A prestação de serviço Daquele fornecedor Por exemplo Comprei alguma coisa E aí mandou para o frete Então o site Você comprou alguma coisa No site A empresa ali Ela é a controladora Responsável pelos seus dados Só que ela contratou Uma empresa de frete Para fazer a entrega Então essa empresa Contratada é um operador Que também tem As suas responsabilidades E também define O papel de um DPO O que seria o DPO? É um Data Protector Officer É uma pessoa responsável Na empresa Dentro do controlador Que vai ser responsável Na comunicação Entre a agência nacional E que também A empresa cumpra As normas determinadas Então tem as normas Tem a agência Então por exemplo Mas me preocupa No seguinte fato E se de repente Vazar a informação? Porque assim Quando a gente fala De vazar a informação A gente trabalha Com muitas escolas Secretarias Que pegam ali De forma digital Algumas pegam De forma manual Ainda papel Então a lei também Fala tanto digital Quanto papel E qual é o impacto Que isso vai trazer Tanto para a pessoa física Quanto para a pessoa jurídica Isso é importante Ela vem determinar isso Primeiro que são Os papéis e as responsabilidades Muitas vezes a gente olha Essa lei Como no mundo digital Não, não é somente No mundo digital Até no físico Se um papel sumir Pode ter os dados De alguma pessoa Isso também É amparada na lei Legal, isso é bem importante Isso é importante A empresa tem que se preocupar Com esses dois aspectos Tanto digital Quanto meio manual De fato A gente vê hoje Que tem vários sites Que teve vazamento De informação A lei Além de determinar Quais são os papéis De responsabilidade De cada pessoa Nesse trâmite Também determina As punições Legal Porque hoje a gente vê lá A gente vê que houve vazamento De informações Sim Poxa, tal site De rede social Vazou a informação Olha, houve uma preocupação Mas o que aconteceu? O que foi feito? O que foi feito? A gente ficou um pouco No escuro sobre isso E a lei veio para realmente proteger Então as empresas Além de se preocupar com a segurança Elas também têm que notificar A agência nacional Legal, então vazou meu dado Na hora A empresa tem que ir lá e notificar Ela notificar a agência Dizer o que vazou Legal De que forma que vazou E qual o impacto Que teve isso dentro da empresa Legal Porque depois Ela vai ter que também Oficializar isso Dependendo da fiscalização Tem que me avisar também Avisar as pessoas Ou até mesmo Em mídias sociais Legal Divulgar isso na internet Ou numa televisão Legal Então vai ter uma transparência maior Enquanto isso Vazou meu dado E eu acho muito interessante Essa parte do papel Porque às vezes Você faz uma pesquisa ali As pessoas Ah, é uma pesquisa de qualidade Que é rapidinho No meio da rua Quem nunca foi parado Me responde aqui Cinco perguntinhas rápidas Então assim Acho que até que Essas pesquisas do IBGE Atingem Que vão pegar ali São informações Que precisam ser passadas Essa lei Ela não vem sobrepor Outras leis Então de repente A gente tem uma lei Que precisa ter uma guarda Dessa informação Eu não posso fazer Um descarte Dessa informação Porque eu como Uma empresa Que preciso Responder A algum órgão Eu preciso dessa informação Legal Mas também Preciso dizer a você Que eu vou fazer isso Que eu vou passar Isso Eu não posso Porque a lei Ela veio trazer também O poder do titular Pedir a extinção Dos seus dados Em relação a aquela empresa Posso chegar na empresa E falar Apaga meus dados Eu não quero mais Posso? Tem esse poder Sim, sim, sim Então a empresa vai te informar Realmente eu vou tirar você Dos meus bancos de dados Mas vou precisar manter Essas informações Porque eu preciso Informar ao governo Que houve alguma Tratativa com o seu dado Legal Então a pessoa precisa Ter ciência disso também Bacana E se de repente Vazou a informação Existe uma multa Para isso? Algum tipo de punição? Sim, sim A multa Ela pode ser Inicialmente De 2% Até 50 milhões De reais Ou no trato Da própria empresa Ou do grupo Da empresa Legal As punições também Podem ser informativas Isso vai depender Sempre da análise Da agência Levando até a empresa Divulgar isso Para as pessoas Que houve Esse vazamento Até numa mídia Legal Para informar Toda a sociedade E as pessoas De que está acontecendo E eu vejo assim Tudo bem Empresa é legal Mas as escolas Isso é um impacto enorme Porque são crianças E adolescentes Então você já tem Que ter uma sensibilidade maior E como você Por exemplo Como você lida Com as crianças Você ainda lida Com muito papel Então qualquer tipo De dado Que eu pedir para o aluno Ou o pai do aluno Registrar para mim Eu tenho que deixar Ele ciente disso Por exemplo Ah, é para uma excursão Mas aí na excursão Não vou passar seu dado Enfim Tem que estar É O importante Que a lei também já determina É que tudo dado Acolhido de uma criança Ou de um adolescente Ela precisa ter O consentimento dos pais Ou do responsável Entendi Então o professor Não pode chegar na escola E falar Olha, passa o seu endereço Não pode Não Tem que ser Com a autorização Do responsável legal Ou dos pais Legal Então É um trato Que a escola precisa ter Na lida dessas informações Tá Que tem também Ser de uma forma Dizendo o que ele vai fazer Com esses dados De uma forma clara Que aquelas pessoas Consigam entender O motivo Da coleta Dessas informações Desses dados Nossa E isso é muito legal O responsável legal É que ele tem que saber Sim Que o aluno Deu o dado Tem que ter autorização dele Caramba Isso muda muita coisa Para professor Para gestor Diretor Inclusive secretário de educação Sim Com certeza É um pacto muito grande Gente É isso aí Esse foi o Mais um Faz Responde É um prazer receber o Marcelo Aqui Se vocês tiverem alguma dúvida Eu assim Tem várias Vou trazer o Marcelo Para até responder Essas minhas dúvidas Que podem ser A de vocês Mas escreve aí Para a gente Se ficou mais alguma dúvida Que eu tenho certeza Você vai vir aqui Responder Porque tratamento de dados Não é uma coisa simples O que a gente falou Foi bem superficial A gente tem muito assunto Para falar Legal É isso aí gente Esse foi mais um vídeo de hoje E até o próximo vídeo Até mais É isso aí pessoal Acharam que eu ia deixar vocês Sem a dica de hoje Claro que não Vamos aproveitar do Marcelo Espero que sim Vamos que sim Gente É uma dúvida que eu tenho também Eu tenho certeza aí Que vocês também vão ter essa dúvida Marcelo Qual é a dica que você dá Para o pessoal Inclusive para todo mundo aí Que nos assiste Do que fazer Eu tenho meu dado Eu tenho que saber Para onde eu vou passar Mas qual é a dica Que você dá Para o pessoal Eu acho importante Primeiro Conhecer um pouco mais da lei Tentar se informar mais Para saber os seus direitos As consequências Tudo que envolve a lei E a gente parar de ser o next next Ah next next É o avançando ali Seja que Deus quiser Não leio nada E só vou concluindo De realmente prestar atenção Naquilo que está sendo colocado Para entender o motivo Do porquê estão pedindo as suas informações Eu acho que já começa Por um bom Um bom caminho Um bom caminho Legal Então assim E eu posso falar não Sim Não quero passar meus dados Não preciso Acho que essa dica é bem importante É isso aí gente Marcelo É um prazer Uma honra ter você aqui Obrigado Vou te trazer mais vezes Então fico preparado Ok Para a gente conversar bastante Fico à disposição Bacana Gente E não se esqueçam Tem um vídeo Mais um vídeo Da LGPD Lá no IGTV Então se você ficou com alguma dúvida Acesse esse vídeo Que eu tenho certeza Que vai ajudar bastante Mas é claro Que eu vou trazer o Marcelão Para a gente conversar mais sobre isso Marcelo Novamente um prazer Obrigado Gente Esse foi mais um Faz Responde E até o próximo vídeo Até mais Tchau